O Ministério Público Eleitoral em Goiás pediu a suspensão da anotação de 10 órgãos partidários do Estado por não prestação de contas de exercício financeiro ou campanha no período entre 2015 e 2020. Quem tem as informações é o repórter Márcio Fontenelle. Ao analisar se os partidos políticos citados na representação haviam cumprido a decisão da Justiça de regularizar a prestação de contas entre 2015 e 2020, o Ministério Público Eleitoral constatou que todos continuam inadimplentes, já que não foram encontrados pedidos para regularização da situação no sistema PJE, que significa Processo Judicial Eletrônico. Com isso, pediu a suspensão da anotação de 10 órgãos partidários em Goiás por não prestação de contas. O caso está em julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que se acatar o pedido, deve decretar o impedimento de registro de candidatos enquanto a irregularidade não for resolvida.